O bagulho é louco, tio. É autofono pra você? É. Gente, eu estudei muito pra falar sobre esse óleo aqui. Gente, chegou esse óleo recentemente na loja. Esse aqui é o Móbio... Vou colocar na tela aí. É o Móbio exclusivo para motos scooter. Cara, eu fiquei muito curioso pra entender. Cara, na minha opinião, óleo é óleo, mano. Tá ligado? Eu vejo muito cliente que eles são muito seletivos. Ai, eu preciso usar o óleo e tal. Não, cara. O importante é você ter o óleo na moto e ser o específico que o seu manual pede pra você usar. Mas eu achei interessante fazer um vídeo e pesquisar sobre esse produto. Eu vou falar nesse vídeo quanto custa esse óleo. Por que que ele é específico pra scooter? Por que que ele é melhor usar ele pra scooter? E as minhas considerações finais que... Bem, vamos lá. Gente, eu vou colocando algumas imagens na tela enquanto eu leio aqui a colinha que eu fiz, tá? É... Por que usar esse óleo? Para ter uma melhor performance. Pois o jazo dele é MB. Jazo MB? Eu pesquisei o que é jazo MB. Jazo MB é uma entidade japonesa que determina as propriedades ideais dos lubrificantes para motos. Ou seja, jazo é como se fosse um metro de óleo, só que tem procedência, né? Que é lá do Japão. Os caras manjam do bagulho, né, mano? Então, tem que ficar quieto, né? O jazo MA, que é o original, que sai ronda, vou colocar na tela aí. O jazo MA é aquele óleo que a gente sempre usou a vida inteira, sabe? Esse é o jazo MA. O jazo MA, ele é para motos de transmissão úmida. Ou seja, embreagem lubrificada, né? Ou seja, o mesmo óleo que lubrifica o motor, lubrifica a embreagem, né? A transmissão, no caso. Já o jazo MB é indicado para transmissões automáticas a seco ou não lubrificadas. Que é o caso de todas as scooters, né? Onde o óleo só lubrifica o motor. Aquela parte de correia, rolete, essas coisas, não precisa de lubrificação para poder se usar. Tá, gente? Além disso, as scooters possuem uma face mecânica embaixo do banco. Ou seja, o motor fica embaixo do banco. O motor ficando embaixo do banco, ali preso pelas carenagens, fica muito, muito abafado. Então, não gera, não tem fluxo de ar. Então, o jazo MB, ele melhora, né? Isso, ou seja, além das scooters possuírem face mecânica abaixo, Baixo do banco, ou seja, tem baixo fluxo de ar, como eu falei. Que faz com que a temperatura dos componentes aumente. Já nas motos comuns, como CCG, Phaser, Lander, o motor fica para fora. Então, o fluxo de ar é contínuo, né? E resfria todos os componentes. Por isso, o óleo para scooter, o API SL Jazo MB, ele é indicado, né? A Mobil diz que reduz o atrito do motor, aumenta a durabilidade, gera economia de combustível, mantém a temperatura estável e ajuda a vida útil do motor. Gente, eu coloquei um monte de figura na tela aí, porque eu estava lendo e fica feio ler, né? Cara, eu vou dar a minha opinião. Gente, esse óleo, ele custa R$46,75. Vou colocar na tela aí. Esse preço é na Shopee, que onde, para mim, é o valor mais barato para se vender. Eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2022. Então, o preço desse óleo custa R$46,75. Esse mesmo óleo, utilizado, é... Infant, Titan, Hornet, que é moto que a transmissão é úmida, é o Genuíno Honda. Está na tela aí. Se eu não me engano, ele custa... Espera aí que eu tenho aqui também, viu, gente? Espera aí. R$58,75, tá? Então, vale a pena tentar... Questão de preço. Vale a pena investir num óleo desse aqui. Por quê? O manual da maioria das scooters fala que o óleo tem que ser 1030, semissintético, a PISL. Esse óleo tem todos os componentes necessários para que você... tem uma troca de óleo satisfatória. Aí eu falo, tá, Tiago, quantos quilômetros dura um óleo desse? Não sei. Não sei. Não sei. Nem tenho coragem de dizer. Você tem que seguir o que o manual manda. Só que eu nunca sigo o que o manual manda em relação à durabilidade do óleo. O que eu faço? A hora da minha moto, escuta, eu tenho uma lead, eu troco de mil em mil. Tá? E o que está acontecendo? A minha moto, não sei que... Deve ter algum vazamento que eu não estou vendo. Quando eu estou trocando óleo de mil em mil, eu estou vendo que está saindo menos óleo. Então, tem que fazer duas coisas. Colocar mais óleo ou trocar com... Ou trocar mais rápido, com 900. Então, Tiago, quanto esse óleo vai durar? Verifica o seu manual da sua moto. Faça o que a concessionária está mandando você fazer. Não eu, não o que a Móbil, não o que o seu mecânico está mandando você fazer. Segunda coisa. Veja você. Troca de mil de dois em dois mil? Tem óleo? Óleo está bom? Não tem. Ou então, tem um colega meu, o que ele faz? Todo dia de banho, ele pega a vareta, vê que o óleo baixou, ele completa. Eu não gosto muito disso. Mas ele faz e o motor das motos dele dura muito, muito mais que o tradicional. Primeira dúvida sanada. Relação à troca. Verifique o seu manual ou faça um teste você mesmo. Eu estou dando... Ó, gente. Eu falei o que a Móbil falou. Agora eu estou dando a minha opinião. Tá, gente? Segunda coisa. O que eles estão falando tem sentido. Por quê? Você vê o motor da sua moto? O motor da sua moto fica lá embaixo do banco. Então, provavelmente, o aquecimento ali deve ser maior. Então, provavelmente, é inteligente pensar que esse óleo, por ser jaz o MB, ele possa aumentar a durabilidade, a vida útil do motor. Agora, na minha humilde opinião, eu não sou mecânico, eu sou só um cara que vende peças de moto há 20 anos, que já vendeu muito óleo no balcão. Eu já escutei muita conversa de motoboy que tem moto que anda mil quilômetros por dia. Muitas histórias eu já escutei. Tem muita lenda e tem muita coisa que é real. Eu estou dando a minha opinião de vida. Eu estou dando a minha opinião técnica. Bem, eu acho muito difícil quando a Mobi fala que gera economia de combustível. Agora, quando diz que reduz o atrito do motor, aumenta a durabilidade, eu até acredito. Claro que se você trocar o óleo corretamente. Não adianta você usar um óleo desse aqui e trocar de 5 em 5 mil. Então, resumindo o vídeo. Esse óleo sim, ele é próprio para scooters. Por que o jazoo dele é MB? O jazoo MB, ele é específico para a moto que tem um motor embaixo do banco e que a embreagem não é úmida, é seca. E pelo preço, para mim, exclusivamente por causa do preço, eu uso esse óleo. Quando eu estou apertado de grana, eu compro um mais barato de marca. Lubrax, Ipiranga, Castrol, sendo 10,30 a PISL. Essa é a minha opinião. Eu expliquei para vocês o porquê que era específico para a Scooter. Se vale a pena usá-lo ou não. Aí fica a seu critério, porque eu respondo muitas perguntas nos marketplaces que eu vendo e eu sinto que os clientes querem alguém para jogar a culpa. Muitos clientes falam assim, esse óleo anda 10 mil, 5 mil. Já pensou se eu falo que esse óleo anda 5 mil e a moto desse cara está fumando, está vazando? Eu vou ter que dar uma moto nova para o cara? Então assim, gente, eu aconselho que se você troca o óleo corretamente, vale a pena a experiência pelo preço. Mas se você compra um API SL semisintético 10,30 a 4 tempos, vai fazer a mesma coisa. Eu só acho que o que a Móbil falou faz sentido. Ao longuíssimo prazo pode ter uma certa vantagem. Espero ter ajudado, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, escreva nos comentários. A gente tem contato comigo no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, nos comentários, nos nossos locais de venda lá no Mercado Livre. Sou eu mesmo que respondo na Shopee. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu e até a próxima. E até a próxima.